É cara, essa audiência de hoje, a gente, eu espero que tenha sim um consenso entre o governo de Minas e as prefeituras pra gente dar andamento a esse projeto. Conversei com o Fernando Marcato, secretário, hoje cedo, mas também conversei com ele na última semana quando teve o anúncio desse adiamento do leilão do Rodoanel. E ele estava confiante, eles entrarem no meio termo, se o traçado que está sendo feito não é o ideal e aí eles entrando em consenso, ah, vamos mudar um pedaço aqui e tudo, esse é a opinião do Fernando Marcato, que é o secretário. Então, se eles entrarem num acordo, a gente dá andamento, dá prosseguimento a essa obra que é tão importante. Acredito que a obra, a obra como um todo, não é questionada pelas prefeituras, apenas parte de alguns traçados. Então, que entre em consenso e a gente possa dar início a essas obras, que são obras que vão demorar por muito tempo. A gente ainda tem que falar de outras medidas que devem ser feitas no anel rodoviário, mas pelo menos daqui a um tempo a gente vai ter, finalmente, uma solução, tomara, uma solução para o anel rodoviário. Então, essa reunião aí hoje pode selar esse acordo. Eu tentei em contato com a prefeitura de contagem, a prefeita Marília Campos, estou aguardando um retorno para a gente dar o posicionamento também, qual é o sentimento da prefeitura de contagem para essa reunião. O mesmo com a prefeitura de Betim, qual o sentimento de Vitório Medioli para essa audiência que vai acontecer hoje, se eles vão sugerir algum traçado novo, se eles vão continuar com o mesmo posicionamento, até para a gente sentir um pouco o clima, o clima que antecede essa reunião lá no TCE. Esse traçado aí até proposto por Betim também, né, João, mas que custaria um bilhão de reais a mais para o projeto. A gente sabe que é uma questão delicada também dos valores, mas também não se pode ignorar muitas vezes o que foi apresentado. Eu acho que é aquilo. Desde o início eu sempre falei do Rodoanel, gente, não vai ter um projeto que agrade 100% todos os envolvidos, todos os municípios por onde passa o traçado. Isso é impossível, eu não consigo pensar em uma situação que a gente fala, ah, não, está bom para todo mundo, o gasto é esse, a gente vai conseguir fazer. É óbvio que a gente teria aí essas questões, esses empecilhos no caminho para poder chegar ao traçado ideal com custo-benefício. Tem que se avaliar tudo, obviamente. Agora, não dá também para os municípios não aceitarem se realmente não fosse somente aquilo que eles desejam. Não tem como ter, sempre vai incomodar um pouquinho ali. Obviamente que a gente não está falando para fazer nada sem estudo, sem técnica, né, com prejuízo ao meio ambiente, mas é óbvio que tem que ter diálogo, tem que chegar ali um meio termo, alguém tem que ceder de um lado, o outro cede um pouquinho do outro para a gente ter esse tão sonhado Rodoanel aí fora do papel. Porque enquanto a gente não tem, enquanto a gente continua falando disso, os acidentes no anel rodoviário e o perigo e o risco continuam lá. A gente volta e meia, para não dizer que toda semana, quase todos os dias, a gente abre o programa com um acidente no anel rodoviário. Então, assim, até quando? Exatamente. Então, até quando a gente vai ficar? Não dá para esperar muito tempo, não dá para enrolar muito mais. Já era para ter saído, inclusive, né, já era para a gente ter uma solução. Mas a gente tem que colocar aí as cartas na mesa, tem que ter diálogo entre todos os envolvidos e todo mundo tem que entender que vai ter que ceder um pouquinho. Não adianta esperar o projeto perfeito, porque ele não existe. E, Carol, a gente fala de anel rodoviário e a gente lembra da área de escape. Nós estamos na última semana de julho. A previsão da Prefeitura de Belo Horizonte era junho e aí teve aquele atraso devido aos horários de trabalho. Muitos na Prefeitura questionam que não pode trabalhar, por exemplo, nas sextas-feiras, em véspera de feriado e também quando tem acidentes, as obras têm que ser interrompidas para evitar ali mais congestionamento na via. Vamos saber se essa área de escape vai ficar pronta agora. No dia 31 de julho seria a data ideal, a última, para a gente ter pelo menos esse início de solução. Não sei se seria a solução total para a gente evitar os acidentes ali no bairro Betânia. Muita gente fala que o local onde foi feita a área de escape não é o local ideal. Outros falam que sim, que é ali que os veículos começam a perder os freios. Mas eu sou sempre confiante. Qualquer medida para a gente resolver a situação ou pelo menos diminuir as tragédias ali no anel rodoviário, especialmente no trecho do Betânia, essas medidas são boas. Claro que a gente não pode ficar somente nela, mas já é o início aí. Tomara que a gente consiga entregar essa área de escape e ela funcione muito bem para evitar os acidentes.